Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Hoje resolvi mostrar para vocês as minhas comprinhas de feira para a semana com apenas R$15,00. Vou mostrar para vocês aqui tudo o que eu trouxe. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aqui para mim, se inscreve aqui embaixo no canal se não é inscrito e fica até o final para vocês conferirem o que eu trouxe. Então gente, olha aqui, eu trouxe esse alface aqui, foi apenas R$1,00. Comprei batata, comprei três pacotinhos. Eu gosto muito de comprar porque a Petra ama porém. Aí trouxe um pacotinho de... como é o nome? Beterraba. Um pacotinho de cenoura. Dessa vez eu trouxe um pacotinho de pimenta, um chuchu, está sujo aqui, mas ele é bem grande. Comprei um pacotinho de tomate também e quatro goiabas. Aqui temos acerola, são R$2,00 a acerola. Eu sempre compro meus pacotinhos, mas dessa vez, ó, comprei assim, vou lavar. E aqui comprei dois cheiro verde. Eram seis cheiro verde por R$2,00, mas eu resolvi comprar só R$1,00, foram dois. Então gente, foram essas as comprinhas de feira que eu comprei. Semana passada eu comprei R$10,00 de coisas na feirinha. E hoje eu resolvi trazer os R$15,00. Complementei com beterraba, com goiaba, tomate, alface, pimenta, enfim. Essas foram as comprinhas da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, como falei, toda semana eu vou trazer pra vocês. E já sabe, deixa like aí no vídeo, porque me ajuda muito. Se inscreve no canal se você é nova por aqui. E me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo. Por lá eu sempre posto de tudo.